E aí DJ LP, manda pra ela Vem subindo, tabuda, ela desce no pau Sobe, tabuda, ela desce no pau Tenta em mim, senta em mim, dança em mim, prereca Tá na pica, na pica, na pica, na pica, na pica que eu tô gostado Tá na pica, na pica, na pica, na pica, na pica que eu tô gostado E aí, DJ LP, manda pra ela Novinha, esse é o momento, novinha, esse é o momento Olha a novinha, eu te levo às alturas, caralho Vai descendo no pau, vem subindo com a bunda Caralho! Vai descendo no pau, vem subindo com a bunda Ela desce no pau, sobe o cabudo, ela desce no pau Sobe o cabudo, ela desce no pau, sobe o cabudo Senta de mim, senta de mim, senta de mim, dança de mim, senta de mim Eu tô gostado Equipe Nilson de D-D-D-Digital E aí, gostou? Então contrate Contrate, 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 contrate